É, você também fica à vontade de abrir. Agora, se não tiver ninguém, vai ficar nós dois aqui. Mas lembrando que está filmando, está sendo filmado. Já tem o Elbert aqui, já tem uma galera. Já te vi. Então tá. Isso. Não precisa não, acho que é bom. Dê uma olhada aí. Então tá. Aí, já estou te ouvindo, Eduardo. Cauã, tá aí. Legal te ver, Cauã. Elbert, Elimar. Legal. Pessoal. Nossa. Eu adoro esse tema. E adoro o Eduardo, que está aí para nos ajudar a desenvolver. Penduricado é esse atraso aí, Eduardo. Fiquei curioso. São medalhas de corrida? São peões pendurados. Coleção de peões. Peão do Mato Grosso, peão do Acre, peão de todo lado do Brasil aí. E tem uma medalha que eu ganhei em Soury. Ah, aquela medalha da sua prova, da última prova. Isso. O que segura é um arco de flecha da Treba Indígena, onde eu fiz um trabalho também sobre saúde mental. Ah, que legal. Essa prova você fez na Ilha de Marajó, né? Acho que foi o primeiro atleta. E o Marajó, Soury. Nunca treinei um atleta que correu na Ilha de Marajó. Fiquei feliz da prova. Bom, legal. Deixa eu... Bom, só lembrando vocês que essa conversa está sendo gravada. E vai para o nosso YouTube. Se alguém tiver algum problema com isso, me dá a notícia aí para a gente editar, se for o caso, né? Ainda mais hoje, que a conversa vai ser sobre saúde mental. Então, pode ser que alguém se exponha. Aí eu não vejo problema nisso para mim. Eu posso me expor até certo ponto, mas talvez alguém se incomode. Depois, aí só me falar. Eu não queria que fosse para o YouTube a minha parte ou a minha fala. Tá legal? A conversa vai funcionar assim. Eu vou primeiro apresentar o Eduardo. Depois a gente vai passar por uma sequência de perguntas e respostas. E depois a gente vai abrir para a participação da galera. E aí para participar, você pode participar no meio também. É só você levantar a mãozinha. Tem uma mãozinha aí que você pode levantar e eu chamo vocês. Mas se vocês quiserem esperar, vai ter um momento destinado só para pergunta e resposta. Combinado? Legal? Beleza. Deixa eu apresentar o Eduardo, então, para vocês. Eduardo Andrade. O Eduardo, ele é um meu atleta desde janeiro, Eduardo. Ou final de dezembro. Agora eu fiquei na dúvida. Ah, foi ano passado. É. Ou noventa de dezembro. Esse cloro que está sem câmera? Esse iPhone é assim. Ah, tem gente... Eu vou multar aqui quem estiver falando, assim, que não for para a gente. Não sei quantas pessoas... Ah, que está tranquilo. E o Eduardo, ele é psicanalista e escritor. E ele é uma figura muito interessante. Eu gostaria de ler para vocês só um dos feedbacks que ele deu no treino. Eu adoro ler os feedbacks dele. Ele sempre coloca poesia. Ele sempre faz uma reflexão em cada treinamento. Então, ele é um cara que trabalha com a mente, obviamente, com a psicanálise. E, então, acho que ele usa a corrida para várias reflexões. O que é uma coisa que eu faço também. Dá para se usar isso. A gente vai conversar um pouco mais para frente sobre isso. A corrida é a vida. O tanto que a corrida interage com a vida e uma espelha a outra. Enfim, acho que o Eduardo pode falar mais para frente. Mas vou ler um feedback que o Eduardo me deu de um treino longo que ele fez. De 10 quilômetros. Ele pôs assim, lá na plataforma da BH Reis. Dia amanhecendo, ruas paradas, pessoas aquietadas. Algumas se sacudiam perambulando à procura de sombra fresca. Como diz aquele ditado, dia que começa ventando, vai mais longe. Não sabia desse ditado? Pois é, acabei de inventar. Cães se espreguiçam em latidos que misturam-se aos cantares dos galos. O alaranjado do véu demarca o advento do sol. Bora, boa hora para correr. Belezas naturais dão um bom dia. Ainda de manhã. Nem oito horas são. Ainda e já estou vivinho. Cansado. Dez quilômetros corri. Mas vivo. Bom dia para você também. Isso é um feedback dele... Esse foi um dos pequenos, né, Eduardo? Tem feedbacks enormes, textos enormes. E eu adoro ler. Eu acho que ele dá um ar leve. Ele tem alguns que são mais reflexivos. E outros são mais poéticos. É bem legal. Outra frase que o Eduardo falou, que eu adorei, que eu estava tentando convencê-lo a fazer reforço muscular, falando que era importante. Ele falou, Yuri, a última vez que eu fiz musculação foi numa academia. Eu fui fazer abdominal e dormi. Nunca mais voltei. Eu achei que isso era uma brincadeira. Mas eu acho que é verdade, né, Eduardo? Você foi fazer abdominal na academia e dormiu? É, eu não sei de onde vocês tiraram, que abdominal fica para o final. E pede para a gente descar. E 30 segundos de descanso, uai. 30 segundos de descanso. Depende de cada um, né? Aí eu cochilei. Até hoje o Matheus está me esperando lá. É. Eu achei que era uma brincadeira. Depois eu percebi que era verdade. Eu acho que tem várias pessoas que devem dormir entre uma série e outra de abdominal. daria para fazer quase stand-up das minhas experiências na academia. É. Foram alguns dias, né? E bem curiosos, assim. O pessoal não entendia que eu estava lá para um prazer meu e uma relação com o corpo diferente daquela de elevá-lo a um limite. Eu queria um corpo de saúde e de ter uma qualidade de vida. Então, era divertido para mim. Enquanto o pessoal mandava aumentar, eu mandava diminuir. Vou sofrer dor ali para quê? Eles ficavam disputando. olhando no espelho. E quando eu chegava, eu colocava queen para tocar. E isso, geralmente, o pessoal ficava bravo. Então, assim, não deu muito certo, não. É. No ambiente da academia, acho que vale uma conversa só sobre isso, né? Na academia. Mas, enfim. Bom, além disso, o Eduardo é um ótimo corredor. Ele corre muito bem. Um pace incrível de 4,30, 4,40. Ele é um cara que treina forte, gosta de desafios, né? E deixa isso bem claro. Além de treinar bem, o Eduardo também é diabético, né, Eduardo? E lida com isso de uma forma muito responsável. Ele coloca nos feedbacks dele a glicemia, todo o treino. E o que eu tenho percebido é que está estabilizando, né, Eduardo? Cada vez mais, assim, acho que seu corpo está adaptado. Enfim, é um cara muito legal. Ele tem vários livros interessantes, com títulos interessantes, pelo menos. eu não li nenhum. Mas com títulos ótimos, como... Vai falando, Eduardo. Livraime de todo normal, amém? Livraime de todo normal, amém? Tem um sobre... Tem sobre educação também, né? Porque é um tema... É, isso é técnico, né? Psicanálise de educação, que está na segunda reimpressão já agora. Tem formiga, porque eu descobri a diabetes devido a formigas açucareiras no vaso. Aham. Aí eu fiz homenagem a elas. Aham. Tem o... A doença crônica é a crônica da doença, também. Não tem isso. É risco de vida. É risco de vida porque as pessoas confundem, né? Quando descobriram que eu tinha diabetes, perguntaram-me se eu tinha risco de vida. E eu falei, ainda bem. Mas, na verdade, eles estavam perguntando se eu tinha risco de morte. Igual, por exemplo, o metrô do Rio, no Rio de Janeiro, tem lá a placa, né? Não pise no trilho. Risco de vida. Quase pulei. Seria risco de morte. Há um erro aí. Então, eu brinquei no título, também. Ah, tem vários erros em relação à saúde, também. O hospital cuida da saúde, né? Não sei muito bem isso, assim. Cuida muito mais da doença, né? Mas, legal. Vamos começar com a hospital. Existe saúde pública, né? Existe doença pública. Vira uma fofocaiada danada. Exatamente. Bom, Eduardo, vamos, então, começar a sessão de perguntas. E quero ouvir o que você tem a dizer sobre essas perguntas que eu levantei. Por que você acha tão difícil praticar exercício físico regularmente? Uma vez que já é comprovado em inúmeros estudos que o exercício faz bem, que o exercício só traz benefícios, assim, né? Quando bem orientado. Por que é tão difícil as pessoas conseguirem treinar regularmente nos dias de hoje? Bom, nós podemos pegar duas reflexões básicas, que é a reflexão do comodismo, da preguiça e também o desejo. Vamos primeiro pelo comodismo, da preguiça. A preguiça, de certo modo, ela movimenta o mundo. Tudo que nós fazemos, secundariamente, recai num aconchego, recai num prazer de receber as coisas. Qual que é o auge que nós temos da riqueza maior? É um cara deitado recebendo uvas na boca. Isso você vê em filme, você vê em vários lugares. E encarar essa lógica de preguiça é muito complicado, porque a pessoa acorda, ela vai ter que se animar, ela vai ter que se agitar, colocar o corpo a trabalho, abandonando o aconchego que ela tá quase de útero mesmo, ali no travesseiro, na coberta, no quintume da própria cama, do próprio ponto. Então, esse ponto da preguiça, se você olhar as invenções humanas, elas são pra movimentar e criar um pouco também da lógica de uma economia. Nós somos econômicos, o corpo é econômico, a gente sabe desse funcionamento. Então, a mente também é econômica, o sintoma psíquico é econômico, ele vem no lugar mais fraco. Então, essa economia, em nome dessa que eu chamo de preguiça, movimenta o mundo e muitas vezes estabiliza o sujeito. A gente cria controle remoto pra não ir na TV toda hora, clicar. A gente usa o carro pra ir na esquina comprar um pão porque tem preguiça de caminhar, de gastar sua energia, de exercitar. Então, nós temos essa lógica colocada que pode estagnar o sujeito até mesmo nos propósitos dele. O que acontece? Mentalmente, o mundo acontece. Quando nós fantasiamos, quando nós pensamos, o mundo está acontecendo. No nosso psiquismo, não no real. Então, se eu penso, igual os adolescentes, se eu vou numa festa, se é uma festa muito boa, comprei o ingresso, a festa vai ser boa, vai acontecer isso, a festa vai ter aquilo, a festa está começando para mim. A festa nem chegou no dia. Mentalmente, ela está começando. O dia que chega na festa, muitos desistem. Chega na hora e falam, não vou mais. Por quê? Porque já realizou tudo aquilo na mente, tudo aquilo, e depois não se coloca ao trabalho. E correr é se colocar ao trabalho. Aí a gente pode poetizar que é um trabalho sobre si mesmo. que é um trabalho sobre o ritmo de cada um. Que é um trabalho do objetivo. Que é onde a gente chega no segundo ponto difícil, que é o desejo. O desejo humano, ele é para a psicanálise da linguagem. Ou seja, a gente tem que reinventá-la a todo instante, a partir de uma busca. O que é o desejo? Eu desejo algo que eu não tenho. Eu desejo algo que eu tenho que buscar. Você lembra da era do gelo, aquele bichinho, quando ele pega a noz dele, ele escapa? O desejo humano é aquilo. Sempre que a gente alcança o desejo, ele se renova. O desejo, ele é sempre de um porvir. É sempre de uma busca, de uma falta. Quando você não tem, você deseja e vai atrás. Quando você tem, você pode entediar. Então, essa relação com o desejo, ela pode colocar o sujeito cristalizado. Porque é difícil você sustentar algo que você vai ver o resultado depois. É difícil você sustentar algo que no momento agora você pode se sabotar. que você pode fazer uma alta ajuda ao inverso. Ou seja, você pode mentir para você mesmo, você pode contar uma desculpa, uma mentira, e se há aquilo ali na desculpa. Então, sustentar o desejo é complicadíssimo, é difícil. Espera aí, Eduardo. Espera aí que ficou mudo. Eduardo, ficou mudo. Agora voltou. Voltou? Saciar o desejo foi a última parte que a gente ouviu. É, saciar o desejo, assim, que é insaciável, muitas vezes, nos faz arrumar desculpas a nós mesmos. Nos faz mentir por nós mesmos, sabotarmos. E o desejo, ele é sempre do por vir e da primeira vez. Você que corre maratona aí há bom tempo. Toda maratona é única. Toda maratona, ela pode ter os mesmos quilometrais. Ela é diferente. seu ritmo é diferente, o seu posicionamento é diferente, o seu dia é diferente e o seu desejo é diferente. A sua meta de busca é diferente. Agora, arcar com isso de que está algo no depois que é difícil para o humano sustentar a rotineira. A nível da consciência, do pensamento, nós temos a tentativa de controle. O ser humano tenta controlar tudo. Tenta controlar pelo pensamento e pela racionalidade. Você já viu aquela frase coberto de razão? Pois é, a cobertura, a razão é uma cobertura, ela é superficial, ela é em cima, ela vem para tamponar algo do afeto, do desejo, do movimento. Então, o corredor, muitas vezes, o humano, usa dessa racionalidade excessivamente e não vai ao movimento. Então, ele deve se provocar na linguagem. Isso é difícil. Por quê? Porque, do outro jeito, ele já tem coisas mais fáceis de achar. Quando você abre a internet, se você quer um corpo mais modelado, tem promessas e promessas lá. Se você abre lá, tem coisas fácil, rápido, barato. A gente sabe que não tem efeito. Mas brinca com a ilusão do sujeito. Por quê? Porque ele quer alcançar o objetivo, mas muitas vezes não quer pagar o preço de chegar nesse objetivo. Então, por isso que muitas vezes é difícil correr. Porque ele é sempre correr atrás de um desejo. É sempre correr e se desassossegar de um incômodo que você está se realizando. Então, tem os dois pontos. O ponto zero, que é o incômodo que você já está ali, mas é um incômodo que você está habituado. Você permanece nele para não ir na novidade. Correr é sempre novidade. Você não sabe se vai enxucar. Você não sabe se o carro vai quase se atropelar, igual acontece comigo. Você não sabe se você vai ter que trombar com o quê, se o seu ritmo vai dar câimbra, se você vai bater seu recorde, o que é que vai acontecer. Então, tem uma coisa da novidade aí que você tem que pagar para ver. E a gente paga correndo não é só com dinheiro. A gente paga correndo é com esforço. É com encarar isso aí e bancar o preço desse desejo. Essa é a grande dificuldade do humano para tudo. Ele sabe o que faz bem, ele se cobre de novidades, ele se cobre de raciocínio e se retira de cena. Pelo excesso de pensamento e a pouca ação. Então, dá para a gente pensar essa dificuldade por essas duas vertentes. A preguiça e o desejo e a dificuldade do desejo. A preguiça no aspecto de se manter estável. Uma vez eu vi o Drauzio Varello falando que todo animal mamífero, principalmente, ele dorme muito. Ele tem a história de preservar a energia. E você falou que isso rola mentalmente também, o que é bem legal. As pessoas não querem pagar para ver a novidade também. Enfim. E o que, agora a pergunta óbvia que vem depois disso é, como que a gente vence esses dois esses dois tópicos que você levantou? a preguiça e a procrastinação do desejo, né? Sim. É porque tem a diferença do desejo ser uma busca com ele ser procrastinado, né? Ele sempre para amanhã, você não tem desejo, você não tem a busca. Ele é anulado. Ele é para amanhã e pronto. Ele, como busca, parte de um movimento. Como é que eu vou buscar sem me movimentar? Então, o desejo em si, ele nos compromete. Então, como fazer para sustentar esse desejo? Primeiro, é honrar as próprias palavras. Esse é um exercício importante. O ser humano, ele tem uma facilidade de mudar as próprias palavras com ele mesmo. Se eu faço um acordo com o outro, muitas vezes eu cumpro. Se eu faço um acordo comigo mesmo, muitas vezes eu desacordo comigo mesmo. Muitas vezes, então, eu falo ali, mas eu mesmo, ah, não, hoje não, eu começo amanhã, isso vai depois. Então, é pela linguagem que deve ser o primeiro movimento. Uma linguagem sustentada. Uma linguagem que deve nos impulsionar. Parece pouco quando a gente fala assim o poder da palavra na corrida, deve ser pouco porque nós temos muita ação. Mas antes teve uma história. Nenhum corredor começa sem história. Nenhum corredor começa sem um objetivo. Ninguém chega lá na pista e fala assim, aliás, não fala e sai correndo. Não é. Chega e fala, quero correr por alguma coisa. Tem uma linguagem aí, não dá para a gente anulá-la. Então, é honrar a própria linguagem e pagar o preço que a linguagem nos coloca. O preço de ser faltante, o preço de ter que movimentar sem saber o que vai dar. O preço da não garantia. Eu acho que correr é um pouco isso também. Não tem garantia. A não ser que você vai se exercitar. Você vai se mover. Mas você não sabe onde vai dar, não sabe qual vai ser seu tempo, qual vai ser o pace, o que vai acontecer, quais interpéries da vida terão. Então, é apostar mesmo na própria palavra singular. A palavra é muito pesada. a gente sabe quando ela vem nos sabotar de forma inesperada. Por exemplo, eu dou o exemplo do peso da palavra quando uma pessoa troca o nome do relacionamento atual pela essa. Aí você vê o peso que a palavra tem. Porque ou você vai apanhar, ou você vai ser xingado, alguma coisa vai acontecer. Ou você vai ter que justificar. Mas porque é aquele desejo, a gente não dá esse peso de valor naquela palavra. Vou correr por isso. ou nos objetivos da vida. Porque a gente é levado muitas vezes pela palavra do outro. Não pelo nosso singular. O outro atravessa isso aí. No correr também. Quando você tem uma equipe igual a BH Race, eu vejo lá nos stories, não pude participar ainda por questão territorial, mas a gente sabe que um puxa o outro. Vamos, um joga a linguagem. Nós vamos, hoje vai. Você vai com chuva? Não, vou. Então, eu também vou. Não, então, ajeita aí e vamos. Um atrai o outro. Sozinho, tem uma sustentação diferente. porque um sabota o outro. Se ele não quer correr, vai chamar para outro lugar. E aquela palavra lá vai balancear com a sua. E a sua palavra é de um singular do desejo que não tem como você explicar para ninguém. Uma das perguntas mais difíceis de se responder muitas vezes correndo é por que você corre. Como é que você explica para alguém? Você tem que explicar para você mesmo. Não tem outro jeito. Você explica para a pessoa e você pensa, bobagem. Porque o nosso singular e o nosso desejo é tido como bobagem. Então, é honrar a própria palavra para tentar avançar. E quando você fala criar uma penalização para quando você não honra a própria palavra? Você quer me dizer, você tem que me dar exemplos? De como você faz isso com você mesmo? Eu não penso na penalização, mas eu penso na lógica de reinterpretação. Então, se eu estou aqui nesse momento, eu tenho que correr daqui a pouco e eu começo a pensar em um modo diferente, eu vou reinterpretar. Veja, dois exemplos. Se eu for correr agora, eu posso ser assaltado à noite, eu posso machucar por pouca iluminação, eu posso pegar chuva no caminho, voltar do entado e amanhã não conseguir trabalhar. Então, eu não vou. Eu já criei uma interpretação, já fechei um raciocínio e fechei uma conclusão. Matei meu ato de correr, não vou. Então, eu vou deixar para depois. Ou então, aí quando isso vem, eu começo a reinterpretar de outro modo. Espera aí, tudo isso é possível, mas é possível reinterpretar também. Eu posso ir correr, eu posso fortalecer meu objetivo, eu posso, a partir dali, encarar novos limites e usar tudo isso como desafio, tomando os devidos cuidados, tal como a diabetes. Primeira interpretação que veio, correr é um risco para mim. Se correr é um risco, eu reinterpretei, então vou levar o que pode me precaver. Eu levo o melzinho. Então, é reinterpretar, é mudar a linguagem que está sabotando. É mudar a linguagem para impulsionar e não estagnar. Porque essa linguagem vai vir desses vários modos. Eu não trabalho nessa lógica de uma punição, mas eu trabalho de uma conversa comigo mesmo. É, precisa ter uma atenção plena, porque geralmente a gente reage, Eduardo. Não existe essa consciência toda. Essa consciência tem que ser treinada, assim como do seu sentimento, da sua sabotagem. Muitas vezes você cria toda uma história para justificar aquele treino não realizado, né? Sim. E que faz muito sentido, né? O Carlos... E que também é facilmente furada. Então, você pode reinterpretá-la porque ela tem seus furos. Aham. É. O Carlos, acho que cabe essa pergunta aqui no meio, mandou no chat, assim, e quando existe descompasso entre a palavra e o cérebro? Ah, essa pergunta é boa. O pessoal geralmente pergunta assim, o desejo é do cérebro? Não, o desejo é da linguagem. Porque se fosse cerebral, você teria deixar ele agir por si próprio. É a gente ter um sujeito no desejo, né? E esse descompasso aí é justamente, então, a gente saber o nosso limite. O cérebro, ele vai dar suas questões e tudo mais, neuronais, as sinapses, a gente sabe, aquela coisa que eles falam da... Como é que fala? Que do cérebro vai nos estimular, adrenalina, aquelas coisas todas? Tem. A gente tem muito mais a palavra que nos arrasta. Quando você está chegando no final lá, não é o cérebro que te avisa que está chegando. É você que olha e fala, eu aguento, eu vou. que você está chegando lá, você ganha o fôlego final, que é o fôlego da linguagem. Agora, quando há esse descompasso, você deve reabilitá-los, reabilitar o corpo também, porque há um descompasso do corpo com a palavra. Um exemplo, jogadores de futebol que envelhecem. Quando ele vê, ele pensou em tocar a bola lá, a palavra dele já calculou toda a jogada, a perna não foi. A palavra é a linguagem? Quando você fala palavra, é o quê, Eduardo? Desculpa. É um som? É um dizer. É o desejo? É um dizer. É um dizer? É um dizer mesmo que mental. Mesmo que mental ou mesmo pelo movimento. Mas é um dizer que tem um endereço. Quando eu corro, aquele dizer do meu corpo tem um endereço. Eu não estou correndo de qualquer coisa, de qualquer jeito. Se eu estivesse correndo igual lá em Soura, eu costumo brincar que eu ganhei a corrida porque eu vi solto lá aquele negócio lá que chama-se búfalo. Quando eu vi o búfalo solto, eu passei na frente do corredor. Eu falei, se virem. Eu ganhei energia onde eu não tinha. Por quê? Porque aí eu tinha um objetivo de correr daquilo. Então, é isso. É um dizer. A própria perna diz. Quando você está perto do fogão, você põe a mão perto do fogo, o corpo reage, ele está dizendo. Saia dali. Não encoste. Então, escutar esse corpo é importante. E isso, esse dizer, você separa do cérebro. Totalmente. Esse dizer é do sujeito. É do singular. Se fosse do cérebro, ele seria padronizado, basicamente. Se todo mundo quer estimular de tal jeito, o cérebro reagiria igual. É do cérebro. Mas não é. É do singular de cada um. É de cada um sustentar aquilo e pegar como autonomia dele. Responsabilidade do sujeito. Entendi. Uau. Mas eu acho que eu te interrompi na resposta do Carlos, né? Ou não? Bom, aí eu se... Se você quiser, vou abrir seu microfone aí. Você pode falar, se você quiser. É, talvez, se quiser aumentar a pergunta, de boa. Boa noite. Bom, primeiro é parabenizar pela exposição, que está muito bacana. Mas, assim, no mesmo gancho da minha pergunta, quando eu desejo um determinado objetivo, por exemplo, me aproximar da linha de chegada, mas essa linha de chegada ainda me resta uns três minutos. Eu condiciono o meu cérebro, eu posso, eu posso, eu posso, mesmo com todo o cansaço, é a palavra que vai condicionar o meu cérebro a atingir o objetivo? É você sustentar esse objetivo, não desistir. Pode ser a palavra, pode ser, tanto essa palavra que você falou, eu posso, eu consigo, eu vou, que é muito pulsado no pensamento positivo, que a gente fala. Ou então, você pode até xingar mesmo, o Guadirinho Gonçalves falava, mas porcaria, para que eu vim aqui, agora eu tenho que terminar, mas está seguindo. Então, se você pega naquele momento e fala, eu não dou conta e falo assim, para mim chega, não tem desejo disso mais, para mim já era, como é que você vai reagir para ir para frente? Muitas vezes, quando eu... Então, são os mantras que condicionam o cérebro? Pode ser, pode ser uma boa, mas os mantras singulares, não aqueles que vêm pronto, o mantra que você cria. Mantra do Carlos, mantra do Carlos. Mantra do Carlos. Por exemplo, o meu pode ser que eu vou chegar no final e comer ali carboidratos. Sou diabético, preciso, quero, e é uma oportunidade. O seu pode ser outro. Pegar o mantra pronto é assassinar o desejo também. Não faz nem sentido. Então, essa lógica de que tem uma alta ajuda que não vai nos mover, não nos move, porque é o singular que vai nos fazer isso. Você inventar um mantra que faz sentido para você. Pode ser até um mantra esquisito para o outro, mas é o seu. Isso sim nos move. Muito obrigado. De nada. Obrigado você pela pergunta. Obrigado, Carlos. Eu acho que é... E aí, o Eduardo, tem o limite, que é o corpo, né? O Eduardo, o Carlos, ele pode ter o mantra do Carlos, ele pode ter a mente, o desejo pulsando ali, mas ele não treinou direito, ele está acima do peso, ele não vai dar conta de fechar aquela corrida. E aí, o corpo entra em colapso. Isso. Sim. Mas tem função de, muitas vezes, não escutar o corpo. Em função de não escutar o corpo. É. Escutar a dor do corpo, escutar o incômodo do corpo, escutar o bambear do corpo. Então, tem uma linguagem dita ali que a gente tem que parar para escutar também. E saber desse limite também, aí que pode entrar várias questões psicológicas que o sujeito pode começar a se punir. E não é tão ideal. O sujeito pode começar a se auto-recriminar por isso. Nossa, meu corpo machucou, meu corpo não serve. Ele pode começar a se punir nesse sentido. Por que eu não me preparei antes? Por que eu não? Ou ele pode usar disso, de, ó, daqui para frente, eu posso melhorar. Então, ele pode usar isso para se punir, ele pode usar isso de impulso, ele pode usar isso para criar um sonho, traçar uma meta. Hoje, eu não dei conta desse ponto. Então, eu vou chegar lá. Mas aí, ele tem que ir atrás disso. Então, a relação da linguagem ali vai fazer que ele desista e prossiga. Porque ele invista mais no treinamento. Mas compete dele reconhecer os próprios limites, sim. Todos nós. Senão, realmente dá um colapso aí que foge do nosso controle. Aham. Aham. E eu acho também, aí falando como treinador, que o condicionamento do corpo, pelo desejo, ajuda muito a montar essa fala individual. Faz sentido? É. Total. Por exemplo, eu só posso ter o desejo hoje de correr os 10 quilômetros, de correr os 15 quilômetros, se eu tiver o condicionamento do meu corpo com a diabetes controlada. Esse é um exemplo. Se eu tiver um preparo das pernas também para isso. Porque senão, meu corpo vai gastar muito mais energia e eu caio no caminho. Aham. Então é isso sim. É fazer esse condicionamento para sustentar um desejo. Entende? Fazer o corpo trabalhar todo um desejo. Eu acho que esse é o grande ponto. Fazer desse corpo uma ferramenta para alcançar um desejo. Fazer desse corpo uma linguagem de acesso ao desejo. Aham. É inventar esse corpo para si mesmo. E uma linguagem individual, né? Que eu achei bem legal, né, Eduardo? Singular, sim. Singular. Isso é muito importante mesmo. Porque a gente está numa era tão... Com tantos exemplos, né? Visto nas redes sociais. Então as pessoas tentam se imitar, eu acho, um pouco. Né? E eu acho que as pessoas têm que entender o que elas são mesmo, né? Na individualidade delas. Assim. Isso é importante. Bom, falando um pouco... E quando a gente pega a palavra do outro, a gente já pega algo... Tá ouvindo? Aham. Pode falar. Quando se pega a palavra do outro, ou se pega algo pronto, você realmente acaba com o seu singular e você cai naquilo da preguiça. Não do mover o desejo. Aham. Porque o desejo é o do outro, né? Aquilo tudo era o outro, né? Não era o seu, né? Exato. É igual planilha. Se eu passar minha planilha pra alguém, ela vai se danar. Porque não é prefeito pra ela, da rotina dela, construída pra ela naquele sentido. E como é que você constrói uma planilha? Começa pela linguagem e pelo corpo. Você pega as duas. Como é a sua rotina, você faz toda aquela escuta, você faz um monte de perguntas e faz o teste do corpo. Você tenta ali um singular ali do sujeito nesse sentido. É. Pra fazer tudo trabalhar em prol dele. O desejo, né? Que é a meta. É. Então a gente não pode pensar esse corpo como um corpo só de carne, porque aí a gente desabita ele e a gente entrega ele. A gente tem que pensar no corpo e a gente pode assumir o lugar do sujeito dele. Bom, vamos falar agora sobre a ansiedade e como a corrida pode nos ajudar. Por que a gente está tão ansioso falando em sociedade? E como que a corrida nos ajuda nesse aspecto? Provavelmente é um tema que você trabalha muito na psicanálise, né? Sim. A gente pode pensar a partir da raiz. Aí eu vou trabalhar três coisinhas assim que eu acho que nos interessam. Da gente. A raiz alemã, ela nos fornece três caminhos possíveis. O caminho do medo o caminho da angústia e o caminho da ansiedade. Isso tudo nos habita. O medo é sempre medo de algo. Medo de algo. Medo de uma barata, medo de cair no buraco, medo de não dar conta de correr, medo de passar mal no caminho. O medo tem esse ponto. Trabalhar esse medo passa também pelo viés de uma interpretação, de uma mudança da significância daquilo, do significado. Mas o medo, ele tem um objeto. O medo tem um objeto de algo. A angústia, ela é sem palavras. Ela nos aperta diretamente no corpo, na garganta, aquela coisa que nos aperta sem precisar dizer, que ataca o corpo muito fortemente. Essa angústia pode deixar o sujeito sem deixar correr. A angústia é ameaça de morte. Ele não consegue nem se mover direito entre pânico. Agora, a ansiedade, essa pode ser usada em prol de um sinal de alerta de avanço. A ansiedade, ela pode ser usada em prol do corredor. Bom, vamos lá. Como que a gente aprende a andar? A partir de um interesse. O bebezinho aprende a andar para alcançar as coisas que não estão na sua mão. Para alcançar um ente querido que não está com afeto no colo ali. Ele tem que ir lá até ele. Ele tem que ser estimulado pela palavra do outro e tem que ir aos poucos avançando. Engatinhando, fortalecendo. Olha o desenvolvimento corporal. Fortalecendo todo o respiratório. Engatinhar faz isso. Que é igual a natação. Faz o pulmonar desenvolver. Para ele poder alcançar a partir de alcançar alguma coisa. naquilo, ele já tem uma ansiedade. Ansiedade que ele já está pensando em chegar lá. Já está com ansiedade com aquilo lá na mão. Já desenhar a mente que ele vai alcançar aquele copo d'água. Então, ele vai lá para alcançar o copo d'água. Essa é uma ansiedade que nos movimenta legal. Qual a ansiedade? Estou muito ansioso para saber como eu vou passar na linha de chegada. Nossa, como é que vai ser minha primeira prova? Agora, a forma de lidar com essa ansiedade pode nos bloquear ou nos avançar. No mundo que nós estamos, a ansiedade ela é pressionista. Ela nos pressiona para caramba. Por quê? Porque nós estamos num mundo que nos permite fazer de tudo menos falhar. Um mundo que nos cobra tudo e menos falhar. Ele não tem que ser o primeiro. Olha, por exemplo, correr, eu acho que a gente tem que repensar isso inclusive muitas vezes. Aquele que corre por esporte, ele tem muito mais divertimento na prova do que o que corre por competição. Porque o que corre por esporte é sacia o esporte de estar correndo. O de competição, se ele não for o primeiro, ele já se desmoronou. Então há de pensar esses dois pontos também. Essa cobrança, você pode falhar, algo pode dar errado. Então quando você tem essa pressão de que você tem que ser o melhor, de que você tem que vencer, de que você tem que ser aquela capacidade toda que o mundo nos coloca hoje, você coloca para você um bloqueio a mais, um peso a mais. Uma ansiedade que pode te inibir. se você corre por prazer de forma mais leve, no seu tempo, eu lembro que você falava na primeira corrida, não acompanhe os corredores de elite que provavelmente estão lá. Aí na foto lá em Soury, tem a primeira foto que eu estou mexendo no celular no braço e o pessoal está lá na frente correndo já. E um cara foi acompanhar os corredores de elite. Deu 500 metros e ele pôs a mão no pulmão de canseira. Deu nem um quilômetro lá, ele já estava cansado. O que é isso? Acompanhar o tempo do outro é competição. Porque aí você tem que ser a mais que o tempo do outro. E essa competição vem de uma ansiedade que pressiona. Qual que é a lógica? Eu vou correr para ganhar. Vou correr para deixar os outros para trás. E isso já desmoronou do sujeito. Se ele não tiver preparo para sustentar isso, ele não dá conta. Agora, a ansiedade de um prazer, de como será que eu vou dar conta de fazer o que eu quero? Se é correr, que não tem a pressão, é uma ansiedade que leva no sentido bom. O medo tem um objeto, a ansiedade até um tempo. Ah, o tempo de fazer a prova. Eu fico ansioso até chegar na hora, mas depois que eu começo a correr, passa. O tempo até terminar a prova. Fica uma ansiedade depois. Então, é usar essa ansiedade como impulso e não como pressão. Se permitir falhar, é um bom começo, inclusive. Permitir reconhecer o limite. De novo, a gente volta nesse ponto. Saber que o seu corpo não é um corpo todo. Ele tem seus furos, ele tem suas falhas, ele tem suas dores, ele acusa sua rotina. Isso já trabalha a ansiedade a seu favor, que é uma ansiedade que você sabe que tem um limite. Ansiedade da pressão, não. Aí, se você não vai dormir, como você vai dormir se você tem que resolver um problema? Essa é a questão da insônia. A insônia, muitas vezes, o sujeito não se permite dormir, mesmo sem ver isso, não se permite dormir porque tem um problema a resolver. Se no outro dia eu vou correr de manhã e minha ansiedade me pressiona que eu tenho que ser o primeiro, eu coloco o sujeito em cheque porque ele tem que dormir para descansar, mas ele não pode dormir mentalmente falando porque tem que resolver a corrida que tem que ganhar. E o outro não, o outro pode sonhar que está correndo. Porque a ansiedade dele é justamente participar, ser parte, olha, não é ser todo. Então, a dica é se permitir falhar, você acha a dica principal? Um dos caminhos simples. Se permitir falhar. E aí, sim, o mundo hoje que tanto nos estimula é o mundo que nos permite tanta coisa menos essas falhas. Sim. E cobra por causa, né? Quando eu estava fazendo academia, eu via dois tipos de pessoas ao menos ali. Eu via a pessoa que fazia o exercício para a saúde e a pessoa que acabava com a saúde para fazer o exercício. Eu via esses dois tipos de pessoas. A primeira é que ela tinha que ser mais forte, tinha que carregar mais peso, mais peso do que o outro. E muitas vezes o corpo não dava conta. Jovens disputando. No grito. Gritavam pra caramba, soltavam os pesos, na força, tudo isso. Tinha uma disputa ali nesse sentido. Uma pressão também do que é vergonhoso não acompanhar o peso do outro. Por jovem, isso é difícil. É uma ansiedade que coloca ele numa sudorese que não é do cansaço físico. É do mental mesmo. Enquanto tinha os outros que estavam ali para cuidar do corpo e não extrapolar o limite. Então, eles iam por etapas graduais. Geralmente, até o pessoal de mais idade faz isso. Ou então, alguém que já reinterpretou toda a ansiedade dele. A ansiedade para o correr é fundamental, desde que seja a ansiedade do prazer. O prazer que eu almejo alcançar. Aí você já está ansioso para aquilo. Participar daquela prova porque é gostosa, porque é boa, porque é um esporte. É fundamental. Se não tiver ansiedade para o que eu vou? Se eu não criei uma história sobre como vai ser aquela corrida, para o que eu vou naquela corrida? Todo mundo cria uma história, cria algum motivo, cria alguma coisa nesse sentido. Agora, criar a sua opressão eu acho que já é outro caminho que bloqueia. A criança não aprende a andar é devido aos prazeres. Pegar alguma coisa para uma boa, com o prazer oral ali é muito marcante. Eu tenho vários insights aqui, mas se eu ficar falando a gente vai... não vai sobrar... Pois eu vou te ligar para a gente conversar mais. Mas assim, tem várias coisas que a gente pode abordar e que faz sentido. Eu quero ouvir o que o pessoal tem a dizer aí também. Passando, eu acho que para a penúltima pergunta, quais são os benefícios da corrida, na sua opinião, para a saúde mental? Você acha que passa um pouco desse... Eu acho, já um pouco tentando responder, tomando um pouco seu espaço, será que eu acho, cara? Que às vezes eu sinto as pessoas perdidas e até eu mesmo, às vezes assim, ah, buscando algo e aí eu percebo que o que está faltando é uma... uma alteração química no corpo. Então, às vezes eu estou com alguma ansiedade ou nervoso ou um mau humor, eu falo quimicamente, eu acho que eu não estou legal. Vou dar uma corrida ali. E eu saio para correr para... Quando eu volto, parece que meu corpo reequilibrou quimicamente, pensando quimicamente nesse aspecto. Eu já fiz, assim, de... Ah, eu não estou sentindo... Eu estou muito preocupado. Ah, você quer saber? Vou fazer umas flexões de braço aqui. E aí eu termino ou meditar também, eu acho que equilibra quimicamente, pensando quimicamente. Eu acho que você talvez tenha um lado mais mental, uma explicação mais mental. Mas muitas vezes eu penso que as pessoas ficam buscando coisas longas, assim, um propósito de vida ou algo maior. Porque, na verdade, ela precisa dar uma equilibrada na química do corpo dela que foi feito, na minha opinião, para se movimentar, né? Esse corpo aqui, durante milhões de anos, foi criado e adaptado para se locomover. e ele se dá bem na química do caminhar, né? Enfim, essa é um pouco o que eu penso. O que você pensa sobre isso que eu disse e a pergunta? De forma interessante, você falou muito mais do mental do que da química. Veja, se fosse química, você correria pela química. Mas se você pensa que ela não está legal, para melhorar ela, você se esforça. Você busca a química como uma reinterpretação que você faz. Quando você fala que ela não está legal e vai atrás dela, você pode alterar, sim, a química, mas a partir de um movimento anterior. Um movimento de esforço seu. Isso aí quer mudar a interpretação para poder avançar. E isso muda a química mesmo. Estudos comprovam. Mas não é a química que nos mostra. Eu acho que a grande questão que eu quero trabalhar é essa. Não ficar refém da química e ser sujeito dela. Quando você faz isso, você não fica refém da química que está te falando para ficar deitado. Você muda a posição, você assume o lugar de sujeito e vai mudar a química. E não que ela te mude. Entendeu a questão que eu gosto de trabalhar? Porque se fosse da química e ela não está legal, então eu vou ficar entregue. Mas não. Você ocupa o lugar de sujeito e vai modificá-la. Perfeito essa análise, assim. Porque passa por aí. Pode ser a química, pode ser o dia. Nossa, meu dia não está tão legal, mas deixa eu correr, então que eu vou ver os pássaros. Eu vou ver alguma coisa, vou ver alguém, vou explanar. Você já viu o pessoal quando tem um sofrimento muito grande, que não dá conta de resolver o problema, que eles viram e falam assim, vontade de sair correndo? Então, vale a função do correr. Só que nesse vontade de sair correndo, eles esquecem que eles vão junto. É. Não é a química, é a gente que vai. Então vai tudo com a gente. Só que ali você vai mudando as coisas. Quando você começa a correr, você começa novo espaço. Correr é encarar uma novidade, é encarar uma rua que você não sabe como é que vai estar, uma árvore que pode estar caída ou em pé, pode ter fruta ou não, pode ter pássaros, pode ter poeira, pode ter... Então você começa a distrair com o seu corpo ali brincando e você muda as coisas. Você muda muitas vezes o seu humor também. Então, nesse sentido, correr, ele tem essa função, sim. Eu acredito na questão da mudança química, sim, mas como forma secundária do sujeito assumir seu lugar. Como um discurso, né? Eu percebo que quando eu corro, as coisas voltam para as suas proporções. Então, assim, vamos supor que eu estou com uma preocupação enorme com o trabalho. E aí, quando eu corro e volto para casa, aquela preocupação, ela adquiriu o tamanho que eu acho que é o dela, realmente. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Que não é uma coisa, que não é a minha vida, né? Eu acho que a gente pode abrir depois o microfone para as pessoas e ver se eles têm isso. Mas quando eu corro, a sensação que eu tenho é que as proporções voltam ao normal, sabe? É que você ganha proporção. Porque quando você está resolvendo uma coisa e está só nela, ela é tudo. Você está só nela, só nela. Quando você corre, você reaparece, você ganha uma proporção maior do que a coisa. Entendeu? Então, é nesse sentido, sim. Eu também acho que funciona muito por aí. Bom, a última pergunta antes de abrir para o pessoal, que é uma coisa que você tem muito, e eu tenho isso muito forte também, eu acho que é corrida e cidade. Eu acho que num período que a gente está precisando conversar mais sobre cidadania, para não falar política, mas eu vejo nós, corredores, como grandes agentes da cidadania, a gente vive a cidade, a gente percorre cada metro, a gente conhece os buracos, a gente conhece os perigos, a gente pega o vento na cara, eu acho que a gente pode falar o que é ocupar, essa palavra que às vezes está desgastada, mas eu gosto muito, ocupar a cidade, a gente ocupa, literalmente, isso me deixa tão feliz, ter uma empresa que põe 300 pessoas para ocupar a cidade, mas eu acho que são pessoas que sabem a cidade que vivem, conhecem os locais públicos, praças, parques e tal, e eu acho que isso tem a ver com a saúde, por isso que eu trouxe para essa conversa, o meio que a gente vive, essa ocupação, se sentir parte da cidade, eu adoro treinos que a gente faz em Belo Horizonte, que é a volta da contorno, em que a gente abraça a cidade, literalmente, e que a gente toma conta da cidade, a gente já fez treino de subida da Afonso Pena, a gente conquista aquela subida lá, a gente vive aquele morro, eu acho que isso tem a ver com o pertencimento, enfim, fala um pouco sobre o que você entende sobre corrida e cidades. Bom, eu acho que eu vou pegar carona na sua fala que correr é político, não conheço nenhum corredor que ele foi lá no mato, extraiu da natureza, fez sua medalha, colocou a faixa de inauguração, correu sozinho, pegou a medalha e põe no próprio pescoço. O correr tem um outro envolvido, o correr tem uma relação, tem um laço social. Quando eu falo que correr é político, é da polis grega, é da relação com o que existe de linguagem civilizatória. Então, você corre hoje, igual você falou, você ocupa uma posição, quando você está correndo, você ocupa a posição de saber que a cidade ali não está legal, de saber que tal lugar tem seus riscos, mas você assume o seu lugar de correr. Quando você assume esse lugar, você também chama alguém, vê alguém, pensa em algo, você sempre leva alguém para você. Eu acho que uma grande questão, quando você fala disso, de uma empresa colocar 300 pessoas para correrem, na verdade, é interessantíssimo pensar isso numa empresa não na lógica do capitalismo, porque não estão fazendo 300 funcionários. Está fazendo o quê? Está fazendo 300 laços sociais se envolverem. Está fazendo a cidade respirar linguagem, a cidade respirar apoio, a cidade respirar vínculos, a cidade respirar não como estrutura física de um concreto, porque senão a cidade hoje, se pegar estrutura física de concreto, ela seria ruína. O que é a diferença da ruína com o que a gente fala de história, de museu, dessas outras coisas? É habitá-lo de linguagem e dar vida. Qual é a diferença de um lar com a casa? É habitá-lo de linguagem e dar vida. Qual é a diferença do corredor com outras pessoas? É habitar as próprias pernas para dar vida. Quem está andando hoje na cidade muitas vezes, está tão ocupado com outras coisas que não para para pensar. Um corredor, geralmente, ele está o culpa da cabeça com alguns pensamentos, com conversas, com envolvimentos. Quando ele começa a correr, ele não está nisso. Ele não está focado, ele pode até estar quando ele começa. Vou resolver um problema do feijão que eu esqueci de comprar. Eu tenho que comprar esse feijão. A hora que ele vê no final, ele está pensando nas andorinhas, que não voltaram. Ele está pensando na música evidências, ele está pensando na política do governo, ele está pensando na família, ele já pensou em coisas que nem pensou que ele ia pensar. Então, o correr faz isso, ele faz respirar. Mas ele faz respirar a cidade também. Uma das grandes questões da corrida de rua, e eu gosto desse nome, corrida de rua, é que as pessoas veem a gente correr. E quando elas veem a gente correr, elas começam a falar do desejo delas também. Ou de que queriam estar correndo, que é difícil muitas vezes, ou de que admiram, ou de que não entendem por que correm, ou então, e a gente vê esse número crescendo. Porque um puxa o outro. Por que está crescendo muito as corridas de rua? Porque um puxa o outro. Porque tem uma política nisso aí. Não uma politicagem, não é isso. Tem uma polis, tem uma relação. Então, o correr e a cidade, eu vejo ele de dois modos. Eu vejo de um contato de onde você habita, de onde você revive, pegar aquela estrutura, pegar a rua e fazer dela palanque para o seu desejo. Pegar aquela rua e fazer dela pista, olha, pista, para onde você pode alcançar alguma coisa que sua. Ou que você pode distrair, que você pode brincar. O correr pode ser um brincar com a criança lá. Quantas crianças não brincam de correr? Os adultos ainda ficam, uma criança sufocada em apartamento, ela não necessita correr. Esse corpo, realmente, ele precisa desse movimento. Ele precisa dar vida. Então, ele erga aquela rua e faz o brincar de correr. Não, vou fazer um treino ali leve. Olha, leve. Até a palavra traz uma coisa nova. O leve ou pesado, muitas vezes, quando a gente olha na plataforma lá, está referente à velocidade, mas não necessariamente é. Se um dia você não está tão bem, pode ser pesadaço, sendo leve. Ou vice-versa. Mas o grande ponto que nós podemos pensar também desse correr à cidade é o quê? É o laço social. É um puxar o outro, é um estar com o outro, é um ter um motivo disso aí. Ter um lugar na cidade, ter um lugar no sujeito, ter um lugar de circulação vê-lo, cidade. Tem algo de ver a cidade também, de ver o outro, de ver algo. Eu acho que correr não é sem verbo. Correr é justamente um verbo. E a gente sabe disso. E a gente faz o quê? A cidade tornar-se um verbo. A gente vai saber muitas coisas sobre ela. Vira assunto, ela vira proposta, ela vira informação, e no meu caso, ela vira algumas poesias. as coisas acontecem nas relações, nas relações. E quando a gente corre, a gente cria relações, de quem te vê, quem se vê, enfim. Legal, vamos abrir para... Correr pode ser solitário, mas não é solidão. Sim. Quem quer falar aí? Pô, vamos conversar aí, galera. Se solta. Cauã, o que você tem a dizer aí? Quem vocês estão correndo a conversa? Quem vocês estão correndo a conversa? Bom, boa noite, pessoal. Acho que bom dia para você aí, né, Yuri? Bom dia para mim, é. Acabei de acordar. Que horas são aí? São 10 horas. 10 horas? Quase. 10 e 50. Não é. Então, mais ou menos, 12 horas, mais ou menos. É, 12, 13 horas. Bom, assim, eu acompanhei, primeiro, parabéns aí, pela palestra, super legal. pela iniciativa também aí, da BH Race. Bom, eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se, até que ponto, assim, é possível responder, né, porque talvez seja um pouco pessoal, e não sei se pode, eventualmente, você dar uma dica mesmo, mas, assim, eu tenho um problema, acho que dois, assim, que atrapalham um pouco a dinâmica e a minha disciplina com os treinos. Uma é a questão da procrastinação. Às vezes, eu programei que eu ia treinar, por exemplo, segunda e quarta, e aí, quando, depois eu sempre crio alguma coisa ali, não, eu vou, então, eu já sei, eu vou fazer terça e quinta, aí depois eu falo, não, já vou fazer quarta e sexta, e a minha semana vai sempre se enrolando ali, pra que a coisa não aconteça da forma como eu planejei, assim, sabe, isso se repete com uma certa frequência. E a segunda, que eu acho, assim, nessa parte mental, assim, que me atrapalha um pouco, talvez seja, assim, a parte da manhã, que é o melhor horário pra eu treinar, seria antes de trabalhar, porque depois, a gente sabe que às vezes acontece um milhão de coisas, e a gente acaba adiando, e é impressionante o quanto que essa questão, assim, do, que você falou, Eduardo, assim, da palavra, né, do quanto que a gente vai criando coisas internas, assim, na parte da manhã, na hora que eu posso ter definido, assim, não, amanhã eu vou acordar às sete horas, eu vou correr de tal hora a tal hora, mas às vezes parece que quando eu acordo de manhã, assim, vem uma enxurrada de pensamentos, assim, não, é melhor eu correr à noite, a minha, agora não vai ser a melhor hora, é, eu lembrei que eu tenho uma reunião, eu preciso chegar mais cedo no escritório, eu vou criando coisas, assim, e depois eu percebo que, na verdade, foram várias desculpas, assim, sabe, mas parece que de manhã, nesse horário de acordar, especialmente, o cérebro e esse pensamento, essa palavra, assim, tem uma dissonância, talvez, assim, você tem alguma dica, assim, para um corredor indisciplinado, como eu? Boa questão, acho que essa não é só sua, assim, a partir de um ponto, ela é sua, singularmente sua, das suas questões, mas ela também se aproxima, se resvala, se amálgama, de outras pessoas, né, eu costumo falar que, quando o pessoal vem me escutar, falar em palestra, ou em alguma coisa nesse sentido, que muitas vezes saem me xingando, porque não tem resposta pronta, mas faz pensar, eu gosto de Fernando Pessoa, então eu tenho um desse sossego, né, e um desse sossego que eu queria te julgar, para, você não precisa responder agora, e serve para todos nós, assim, quem estiver escutando aqui, é, o que é correr para nós? O que é correr para você? Qual significado você dá para o correr? Porque no significado que você dá para o correr, você vai dar prioridade, no significado que você dá para o correr, você vai passar ele na agenda, por que você cumpre o trabalho, e você não cumpre o correr? Por que o trabalho, você procrastina até uma data, mas cumpre? E o correr, muitas vezes, você atropela isso, então eu acho que está no ressignificado, o que é correr para nós, e essa resposta passa por cada um, essa é uma grande questão, que eu sempre me pergunto, o que é correr para mim? Calam, pera aí, que eu vou interromper, pera aí, que eu vou interromper, Calam, bora eu aprofundar, você topa responder? O que é correr para você? Bom, topo, eu acho que para mim, é qualidade de vida, saúde, é saúde física, e é saúde mental também, eu acho que para mim, é esse conjunto de coisas, mas ele tem toda razão, eu acho que às vezes, a gente não volta nessa pergunta, a gente sabe que isso é importante, mas eu acho que a gente tem que tentar trabalhar, e relembrar dessa importância da corrida para a gente. Pois é, é tão político correr, que a sua resposta aí, ela nos faz um seguinte ponto, tá, ela é bem-estar, ela é saúde, mas quantas vezes a gente tira momentos do dia, para saúde e bem-estar? Porque quando a gente fala que é do trabalho, a gente tira, mas para saúde e bem-estar, a gente acha que é uma coisa tão nossa, mas tão nossa, que fica para depois. Então, tem esse campo também desse jogo. Outro ponto que eu gostaria de trabalhar na sua pergunta, é quando a gente fala do recair, né? Não, hoje eu tive uma recaída, hoje não consegui treinar, foi o meu caso, viu, Yuri? Hoje eu tive uma recaída, vamos supor, é não permanecer nela, é não ficar, fazer, dar recaído a bola de neve, é tentar voltar para o lugar do sujeito, igual o Yuri trouxe ali, de tentar voltar para, vamos mudar esse negócio aí, que está acontecendo aqui no cérebro, ou no corpo, ou na rotina, mas chamar nós, colocar você no lugar, do seu desejo, valorizar o que é seu, o bem-estar e a saúde é seu, muitas vezes o trabalho é a resposta ao outro, tem muita gente que funciona com cobranças, então é cada um entender como se funciona, para poder criar estratégias de cumprir aquilo, eu vejo muito pessoal lá postar na internet, de hoje está pago, como se devesse, mas se a pessoa que deve paga, então que deva e cumpra, e pague, é a lógica que se cria, eu pego muito esses feedback lá no Strava, aquele aplicativo que trava mesmo, por isso que deve ser Strava, que negócio às vezes quando faz raio, eu pego essas palavras de retorno, para ver como a pessoa, o que é ocorrer para elas, e mediante essa resposta, qual lugar nós damos isso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, qual valor nós dá para essas coisas, que são abstratas, singulares, mas que modificam o concreto do corpo, e modificam o dia também, as relações, então são reflexões, que podem nos fazer pensar diferente, respondi tudo, ou tinha outra pergunta, que eu não estou lembrando, então peço de devanear, aí vai, quem mais quer falar aí, calma, quer falar mais alguma coisa, desculpa se eu te interrompi, não sei, Carlos, o Adriano está aberto, Gabriel está aí, nosso treinador, legal demais aí, a fala do Eduardo, estou de bola, parabéns aí pelos comentários, pela explicação de tudo, se ninguém está falando, eu posso falar, eu também, eu me pergunto, de vez em quando, palestra, como é que é? nas palestras que eu faço, eu coloco a cadeira vazia, quando ninguém pergunta, eu me pergunto, ótimo, você sabe que, uma das coisas que, me fez morar na Austrália, foi o meu desejo, e eu conto isso, sem vergonha nenhuma, porque às vezes as pessoas falam, mas você mudou para o outro lado do mundo, mas foi o meu desejo de surfar, eu sempre gostei de surfar, mas como mineiro, belo-horizontino, sempre quando eu ia para a praia, surfar nunca ficava bom, e aí eu mudei aqui para a Austrália, a minha cidade que tem praia, comprei uma prancha, foi uma das conversas com a minha esposa, eu quero ir para uma praia para surfar, eu acho muito legal, e aí eu conheci um amigo australiano, que surfa comigo, e eu ficava incomodado, ele surfa muito bem, e eu, cara, surfar é difícil demais, essa coisa do esporte, quanto mais você conhece o esporte, mais você admira, quem é o profissional dele, isso para tudo, você olha o jogador de golfe, você fala assim, ah, golfe é tranquilo, ou vai jogar golfe lá, aí você fala, Tiger Woods é um monstro, tipo o Gabriel Medina, hoje eu reconheço, o que é o Gabriel Medina, porque eu tento surfar, mas enfim, tentando surfar com esse meu amigo australiano, cara, passou três meses, seis meses aliados, hoje está fazendo um ano, que eu estou aqui na Austrália, com seis meses de surf, eu falei para o Tony, meu amigo, eu falei, cara, eu estou muito triste, que eu não estou conseguindo, desenvolver, cara, meu surf está assim, eu não faço manobra, eu só corro a onda, eu, sabe, não consigo fazer umas batidinhas simples, assim, aí ele falou uma coisa comigo, disse que na hora eu não saquei, que foi assim, Yuri, o melhor surfista é aquele que mais se diverte, aí eu falei, ah, beleza, né, tipo, nem ninguém, teve um dia que eu fui surfar sozinho, cara, tinha uns menininhos aqui, aqui na praia, de uns 12 anos, estava na época de férias, cara, os menininhos estavam com uma prancha de bodyboard, e ficando em pé na prancha de bodyboard, e tinha os menininhos que jogavam a prancha, vinha uma onda muito grande, eles jogavam a prancha longe, surfavam com o peito, aí depois eu vi um menino surfando de joelhos, aí eu falei, cara, é isso que é o barato da história, sacou, assim, precisou vir a infância me mostrar o que é o brincar, o que é o surfar bem, é isso, é se divertir, então só quando eu vi esses meninos surfando, que eu saquei o que é pegar a onda e se divertir, e já mudou, já me relaxei muito mais, como a gente está focado, é impressionante como o sistema, eu vou culpar o sistema, não sei, minha culpa não, mas o sistema de, e como eu tenho atletas assim também, que querem a performance, querem a performance, não querem se divertir, não querem lugares que trazem prazer, sabe, assim, sem a cobrança da performance, né, então eu queria ser o medino, eu queria dar aéreo, e tal, sendo que o barato está muito antes disso, sacou, assim, enfim, fala. Nosso mundo fala muito essa questão de competição, né, de buscar o resultado, a melhor performance, assim, e muitas vezes a gente deixa a felicidade, assim, de lado, né, só buscando o resultado, ser o melhor e tal, né, não curte a essência do correr, ou de outras atividades ali. É, ou que está ao redor, né, Gabriel? E eu acho que isso é uma tarefa nossa, viu, de treinador, assim, puxar esse vetor, assim, de achar outros desejos aí, sabe, né, Eduardo, não sei o que você acha também. Eu gosto de dar um espetáculo aí, nunca tive um treino que mandava eu ter, por exemplo, alcance três prazeres durante a corrida, e me descreva quais são. Vem sempre lá, compra tal velocidade. Fica aí, o pessoal vai estranhar, mas vão repensar. Dica planilha também vir diferente nesse sentido, a gente vai entender alguma coisa. Cara, que legal! Genial! Genial! Vou fazer isso como um experimento. movimento. É, eu já aposto que o Cobaia é eu. Não, mas é, putz, cara, que claro, olha só, achei genial. Achei no sentido mesmo, assim, na corrida de hoje, sei lá, o foco é brincar de correr, e reparar como seu corpo movimenta, prestar atenção em você durante a corrida, e me dar detalhes sobre isso. No final, a pessoa tem que dar um feedback, ela falar dela, e não o aplicativo falar dela. Então, dela reconhecer ela, e não o aplicativo reconhecer pra você. Aham. Então, isso também é possível se furar o sistema. Você sabe que o, tem toda razão, você sabe que o farfleck, é uma palavra sueca, que significa brincar de correr. Aham. A palavra farfleck. Eu gosto de buscar as origens das palavras, e sim. E, e, o brincar de correr, tem como muito, né? Outro dia, eu passei, há muito tempo atrás, eu passei na bandeira, antes, ali na Belo Horizonte, né? Tinha um cara correndo, em cima daqueles bolotas, que tem que separar a pista do carro, pra... Aí, eu lembro que eu pensei assim, olha o verdadeiro farfleck aí, rolando, que era brincadeira, do cara pular de uma bola pra outra, assim, sabe? Sim. Mas, legal. Quem sabe, tudo isso é pedagógico, né? Quando você tá nas ondas lá, você pega, não consegue fazer o básico, não consegue pegar aquela onda ali, não consegue pegar, mas brincando você aprende, né? O ABC também. O mais difícil é o começo, juntar as letrinhas, depois que você junta, as palavras ficam mais fáceis, depois, fazer texto é mais fácil. É o ABC, mas você só pega na surpresa. Já viu que a criança aprende a falar mãe e pai, né? Quando eles estão lá, fala mamãe, fala papai, é na surpresa? Porque tem um prazer na surpresa. E na corrida, talvez, a gente tá perdendo esse prazer da surpresa, focado em algum resultado. Porque se você foca no resultado, você não tem surpresa naquilo. Se tem, é pouca coisa. Então, acho que isso é pedagógico mesmo, e as crianças nos ensinam. Como é que elas brincam facilmente de correr, e conseguem fazer coisas cabulosas, cabulosas, assim. Eu cupei o sistema, né, Eduardo? Mas, é porque, às vezes, também, chega, chega, o corredor chega todo transformado. E aí, como empresa, a gente fica querendo atender o formato que o corredor chega, né? Quebrar isso. Uma das formas que eu vejo de quebrar é o projeto que eu tenho, que é o Chama Saia do Sofá, que é o Pego Pessoas Sedentárias e Tento, é gratuito, aliás, vai ter uma rodada em março do Saia do Sofá. E tento criar o prazer na corrida. Talvez eu vou tentar ir por eles, assim, né? Porque aí eu sinto mais livre que não existe o financeiro ali da história, né? Mas eu acho, achei legal a sua dica e sugestão. Fez muito sentido. Assim, tentar abordar outros temas e a pessoa falar por ela, né? Não a plataforma, e não só volume e intensidade de treinos, né? Sim. É. Acho que é bem por aí, porque aí o treino pesado ele pode ficar leve. Talvez tem uma pessoa com o relógio falando por ela também, mas ela falando por ela mais do que atenta ao relógio, ela fica surpreendida com o resultado final. Ela fez sem ver. Deixou o corpo levar ou ela levou o corpo sem levar pelos números. Isso faz diferença dos nomes. Então pode ser, talvez, sei lá, 15 em 15 dias ter um exercício que leve a isso. Há uma reflexão também do ato de correr. E mudar o foco, né? Engraçado que na natação, para os meus atletas de natação, eu faço isso. No treino de hoje, eu quero que você foque na perna. Presta atenção na sua perna e pegue uma parte do corpo para ela focar. Na corrida, dá para fazer muita coisa. Dá para focar na respiração só. Dá para focar nos sons. Dá para focar... No batimento card. Exato. Dá para focar nos sentimentos. E a nível de empresa, quem... Trabalhei com empresa há algum tempo também. Quem contrata a empresa quer um resultado, não um método. O método você escolhe. Então você pode propor isso para chegar naquele resultado, mesmo que o outro não saiba como. E mesmo que o resultado seja fruto de um sistema quadrado, né, Icaria? e maléfico, assim, talvez. Um ponto de vista. Sim. Legal. Quem mais quer falar alguma coisa? Reinaldo chegou aí agora. Quer falar alguma coisa, Reinaldo? Esse microfone está aberto. Bom, acho que a gente também já está um pouco na hora de ir finalizando, Eduardo. Você quer falar algumas palavras finais? Quer falar um pouco do seu trabalho também? Divulgar o que você faz? esse período final a gente destina para isso. Ah, sim. Bom, eu tenho alguma relação com o público boa, assim, nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é arroba edu ato onde eu interajo com as pessoas causando incômodos, desassossegos, provocações e nunca certezas. Eu tenho vários seguidores e surpreendo porque eles estão lá. Porque no mundo hoje que entrega tudo pronto, as frases prontas, que fala para a gente o que deve ser feito, você encontra lá no meu Instagram uma coisa do real do mundo, que nem tudo é perfeito e de que algumas coisas podem ser repensadas a partir da nossa responsabilidade. Então, eu divulgo o meu Instagram, eu converso muito com o público lá nos comentários ou nos stories, pego sugestões de lives e tudo mais. O meu Facebook já é muito mais pelo caminho de um meme, eu uso mais o humor ali, mas eu divulgaria o meu Instagram ou o site www.eduardolucasandrade.com.br Porque no meu site você tem... Fala primeiro o Instagram que eu vou pôr aqui no chat da conversa. Fala aí. Arroba Edu Ato Psi. Ato de atuar. Ato psíquico. Psi. Psi. P-S-I. Isso? Isso. Edu Ato Psi. Dá uma olhada no chat aí se consegue ver? Isso, certíssimo. E o seu site qual que é? www.eduardolucasandrade.com.br No meu site tem várias entrevistas sobre sistemas de saúde mental onde eu... Certinho. Isso mesmo. Onde eu trabalho muito questão da educação. Como eu sou também... Vou falar um pouco de mim, né? Sou psicanalista, sou escritor, editor. Sou também parceiro mineiro de sexualidade. Então, você encontra várias coisas minhas no meu site sobre sexualidade. e eu trabalho muito a noção da questão do suicídio. Tem várias entrevistas minhas sobre prevenção do suicídio. Inclusive, daria uma live, né? Trabalhar... O sentido da vida que ocorrer traz pode salvar alguém de suicídio. Movimentar sentido alguma coisa que faz sentido para o sujeito pode evitar que ele se autodestrua e queira correr atrás da própria vida. Ou correr com a vida. Ou brincar com a vida de correr. Então, o suicídio eu trabalho muito nessa questão. E outras entrevistas que os jornais geralmente assonam, a TV e tal, eu só coloquei no site as entrevistas de vídeo. Porque as escritas, se julgar meu nome lá no Google você vai encontrar várias, mas são muitas e eu acho que sobrecarregar o site de formas não necessárias. Então, eu fico com o convite a participarem lá. Pelo Instagram eu converso no direct também, troco ideias. Sempre que eu posso, tem uns que eu demoro a responder devido à correria do dia a dia, mas sempre eu respondo quem manda alguma coisa lá. Legal. Legal, Eduardo. Depois eu quero conversar com você sobre educação. Sabe que eu abri uma escola em Belo Horizonte com uns amigos sobre educação alternativa e tem um projeto muito legal de um livro sobre educação que eu quero compartilhar com você também sobre escola do centro. Perfeito. Tanto para publicar a gente tem caminho quanto no tema. Isso. Eduardo, minha conexão caiu bem no finalzinho lá, mas eu só queria agradecer, viu, por responder aí e dar essas dicas. Obrigadão e parabéns aí pela palestra. Foi ótimo. Eu que agradeço. Obrigado. Espero que tenha sentido para você, porque a sua pergunta me faz pensar naquilo que a gente nos indaga mesmo. e eu acho que isso é importantíssimo da gente fazer. Valeu mesmo. Legal, Calma. Obrigadão. Podemos despedir então, pessoal? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Então tá, essa conversa vai para o YouTube. Quem quiser ver, quem quiser compartilhar com os amigos, achou que foi legal, pode mandar, pode copiar o link no YouTube. Eu devo tentar fazer, colocar disponível até amanhã. Tá bom? É, eu agradeço a todos que participaram, que estiveram com a gente aqui, valorizando a palavra, escutando, participando, falando. Quem gostou, divulga. Chega nas pessoas. Quem não gostou, não divulga, porque é feio fofocar, tá? Obrigado. Opa! Ah, pensei que tinha alguma pergunta aqui. Valeu, Elimar. Então tá. Um abraço então, pessoal. Vou finalizar aqui o webinar. Até mais. Valeu. e aí o